Nessa linha, tem essa brincadeira de quem é o violão da peça, se é que tem um violão só e tem vários vilões. O Edmundo, evidentemente, é um candidato fortíssimo, mas ele é humilhado, né? Ele começa a peça a ser humilhado pelo pai, que já viu logo que ele é o bastardo, né? Enfim, então ele é um cara carente, ele tem aquela condição. Ele é direito também, né? Porque hoje você não tem nenhuma distinção entre filho. Filho é herdeiro igual, filho adotado, filho adotelino, filho. Antes você tinha classificações e lá o filho adotelino não tinha direito, ele era bastardo, ele era classificado. Ele é pervertido que ele pensa nesse homenagem com as irmãs, ele tem esse desejo com as duas irmãs. E o momento passa pela cabeça dele e fazia um lance ali, uma bagunça. Já chega a cumprir, uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça, ele tenta ali, ameaça essa situação. E no final, ele se arrepende, porque ele não é um vilão tão completo quanto o Iago, que nunca se arrepende. Tem uma história engraçada aqui, que é o seguinte, o Shakespeare é muito moleque, né? Na época do Shakespeare, durante quase todo o tempo que ele produziu, ele tinha uma censura. O Master of the Reveals era o cara que recebia todas as peças antes, ele mia as peças antes e ele censurava. Todo o tempo, esse cara, é um cara chamado Edmund Turing, ele coloca isso, ele já tinha esse carro na Elisabeth e continuou. E o Tiller foi o primeiro cara que leu as peças de Shakespeare, afortunado, uma figura maravilhosa desse cara. Imagina que alegria. E ele dá ao vilão o nome do cara, é muito bom, né? É muito bom. Ele dá a prova negra de uma estocada no cara. E o Iago é o nome do James. O Iago, o Otello, que é a segunda peça que ele faz, quando o James entra, a segunda é o Otello. E o Otello é uma peça em que os nomes são todos italianos. Prezema, Carlos, menos o Iago. Iago não é um nome italiano, é mais para espanhol, que é os inimigos dos ingleses. Iago é típico, né? Iago, que é o nome do rei. Então, ele dá o nome do rei ao vilão, que é uma tremenda subnação, uma mudecagem, mas passou. E aqui também, ele dá o nome do vilão ao Cesar. A Solange dele lá. Então, bom, barato, ele fazer isso, não é engraçado. O Iago também pode ser um vilão da história, porque, e aqui é claro o seguinte, não tem o Iago aqui do Soprano, do Otello, alguma coisa. Não tem o Arão do Tito. Não tem uma Lê do Macbeth. Não tem uma Cleópatra para seduzir o cara, tirar o cara do sério. Ao contrário, tenta desordir o cara. Ao contrário. E, ainda assim, o Iago vai de século a dele. Então, é assim, ele é um cara responsável pela história. Isso é a virada, digamos, moderna que o Shakespeare dá. Nós somos os senhores do nosso destino. Tem uma frase conhecidíssima, né? Que o Shakespeare não tem heróis. O Edgar, talvez, desafie também um pouco essa história. Pela abenegação dele, pelo que ele submeteu para proteger o pai. É um mini revenge play. É uma peça de vingança. Porque ele é o Pão de Monte Cristo. Ele pula fora, sai, vai lá, aguarda o momento para poder voltar e se vingar. E se vingar e matar o cara. Mas ele é um cara muito elegante. Porque, por exemplo, quando o Edmundo discute com Albany, o Albany lê a carta e sabe que o Edmundo está querendo corneá-lo. Está querendo passar o chico nele. Está querendo que ele morra e ele fica com a mulher dele. E a primeira coisa que ele fala para o Edmundo, ele sabe que é você teu bastardo. Não tem parada. O Albany fala, o Edgar jamais se refere ao irmão como bastardo. Ao contrário. Quando ele desafia o irmão, ele fala assim, meu sangue não é pior que o seu. Ao contrário. Ele tem uma elegância, o Edgar é incrível. Então a gente pode, talvez, de novo nessa lente, que não é uma peça muito pessimista, mas ela tem um lado bacana, e essa elegância. E a Albany é a mágica. Albany é difícil também. Corna, né? Mara e a gentina. O Albany é claro que é. Eu queria convidar vocês, que estamos terminando já, a ver quem é o melhor atuco adjuvante dessa peça. Ele tem vários excelentes. Antes de votar, deixa eu só falar do corpo nessa peça, que eu acho que essa é uma pegada fantástica. E aí sempre que tem algum caminho que é muito pessimista, que é muito derrotista, aparece a arte que salva nas peças de Jameson. Ele sempre traz uma pegada, né? Em Hamlet, ele traz a representação da representação, é o grupo do teatro que vai representar. Aqui ele traz o bobo. O bobo não tem nenhum compromisso com a racionalidade, ele não tem nenhum compromisso com o poder. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode brincar, ele pode fazer piada. E ele é que tem as palavras mais oportunidades. Então, eu sempre que leio esses textos, eu fico com a sensação que é isso mesmo, que de tudo que a gente tem, de mais trágico na condição humana, a arte transcende essa condição. E é esse o caminho, quase que um caminho da salvação, que eu vejo presente em quase todos os textos dele. Então, o bobo, o bobo, para mim, é o caso. Ele é o personagem. Como todo o bobo, como todo o bobo. Eu tive que centrar aqui, porque é uma limitação de tempo, eu vou falar todo bom. Mas o Shakespeare era o seguinte, ele era um cara muito pós-moderno, porque ele tinha muita citação, muita referência. Essa coisa que hoje as pessoas fazem potrechos e tal, essa brincadeira, o Shakespeare disse isso muito. E a Andrea falou da coisa metalinguística do teatro, né? Quer dizer, citar peças. O Shakespeare tinha muito peça dentro da peça. A própria Megidão Domada, que foi uma das primeiras peças dela, começa com uma peça que nunca acaba. É muito louco, é muito legal. Não acaba. Porque você fala lá, o Shakespeare vai fazer aqui a peça para encenar e acaba. Não acaba, não volta. Ela fica para sempre. A Ratoeira, que você falou do Hamlet, né? Tem uma peça. A Sandra Lutinerão, que também tem uma pedra da peça. E eu acho que o bobo é a alegoria que o Shakespeare faz ao Tolo Sábio. Tolo Sábio é um conceito de teatro medieval, daqueles altos, que é muito comum. Sempre tem o Tolo Sábio, que é o pacifal, o cara que é ingênuo, mas que fala aquelas coisas que são muito verdadeiras. É o Forrest Gump. O Forrest Gump, é isso mesmo. É o Tolo Sábio, que é um personagem, é um dominado. Então, eles fazem esses brincadeiros. Aí, tinha uma questão prática, que é o seguinte. Dizem que quem fazia o roubo era a mesma pessoa que fazia a cordélia. Então, por uma questão logística, eles não podiam estar nunca juntos na cena. Logística, não dava. Era um cara só. Então, lá para a gente o bobo some, porque a colher entra. Então, não tinha tudo pra gente, sabe o que é? Eu achei que tinha que se arrumar ali com o que ele tinha. Então, depois deu uma morte meio, porque estava uma coisa mais significativa. Mas, também tem uma razão dele sumir, assim, de repente. Mas, o roubo é um barato, as frases são lindas. E a gente sempre encontra por aí, aquelas pessoas que são, enfim, talvez menos, não tem tanta educação, mas que saem aquelas coisas que são muito... A gente teve, lembra, em casa, alguns exemplos, né? De pessoas que tinham uma sabedade incrível, né? Como é que você fala isso agora, assim, cara, é verdade, assim, né? Mas, enfim, uma coisa meio ingênua, meio naiva, assim. Mas, muito bem, papapá, papapá, falando dos tavores, quem será é a música na minha, evidentemente, cara, não faça a sua. Vamos lá? O primeiro servidor da coronária. Surpreendi vocês. Porque, assim, olha que cena legal essa. O coronária e a mulher dele, né, a Goni Liu, querem tirar os olhos do Glóster. Tirem os olhos dele, cego o cara. Aí, o servidor disse assim, de cara, não dá pra fazer isso, cara. Não dá pra tirar o olho do cara. Peraí, menos, né? E aí, ele disse, olha, eu sei que você é a vida inteira, mas aqui não dá. Ele se insubordina contra o cara, luta contra o grupo, fisicamente, e acaba matando a coronária. Então, eu acho que aqui, é uma folha, ela é muito pequena, mas eu acho genial o cara botar, naquele momento, uma peça falando da insubordinação contra uma ordem claramente injusta. Ingenial, irreal. Não, ele falou, eu não vou fazer isso, não vou cegar o cara. Tá doido, eu disse, olha, eu tive você a vida inteira, mas essas loucuras eu não vou fazer. Ele, enfim, é uma... O Chase tinha muito essa questão do poder, Lia tem muito, seria um outro enfoque, né, o nosso hoje aqui, sobre poder e Lia, mas essa, eu acho que é o barato de mostrar simples. Olha só, governante, não dá pra você falar qualquer coisa, não dá pra você falar qualquer loucura, porque isso não vai ser qualquer loucura. Enfim, mas é um bom candidato, talvez eu não me ouvi, mas vamos ficar à vontade, esse é o meu método. Então, pra enterrar aqui, encerrar essa nossa conversa, já agradecer muito essa noite, que eu vou lá atingir para vocês, o André já docibou, um spoiler, nada mais justo, mas é que a gente, de fato, encontra esses filhos que se auto-sabotam, e os glósteres que são, que se permitem ser sabotados, nesse momento em que a pessoa está mais fragilizada, por uma série de razões, porque não conhece mais o corpo bem, com essas coisas, evidentemente, ela não é uma peça de destino, como tudo o Shakespeare, o Shakespeare não se rendia ao destino, não era sempre o nome, e aí você vê, onde a coisa desandou, quem desandou, os filhos desandaram, os pais desandaram, enfim, tem exemplos bons, ele tira a cena lindíssima pra vocês, então é uma excelente reflexão. E aí, ela falou do Álvaro, o Álvaro tinha um barato carinho, que foi legal e tal, agora ele tem a valha da mal a mulher dele, enfim, mas ele fala uma coisa no final, é um dos últimos pais deles, então isso é o último, que ele está falando do que aconteceu, e ele diz o seguinte, dizer o que sentimos, e não o que deveríamos dizer, no seu momento. Que tão bonito isso, e assim, no momento da vida em que as pessoas estão já num momento desse, é tão importante você dizer o que você sente, e não o que se dizer, porque na vida da gente, óbvio, que muitas vezes, a gente tem que dizer coisas que a gente não sente, não é nenhuma coisa hipócrita, é simplesmente uma sensibilidade, que faltou a nossa cordeira. Naquela hora, ela ficou irritada, e ela tinha que dizer outra coisa, foi o erro dela, talvez, não precisa ser gentil com o pai, todo mundo de Deus, dane-se, pai, você está aí carente, eu vou ser carente, eu vou ser. mas, ele fala o contrário nessa hora, ele diz que a gente tem que dizer o que a gente sente, e realmente nessas horas, já, você está um pouco se despedindo das pessoas, não tem espaço para a gente falar uma coisa que não a gente sente, tem que ser honesto, e isso, a viagem, essa história, a gente serve gesta, a gente tem razão, essa é uma constatação do momento da despedida, você fala tudo o que você sente, porque a nossa relação interpessoal não é permeada por falar tudo o que você sente. E aí, você tem o chefe, o Nelson Rodrigues, que é genial, e que ele diz que se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, não se cumprimentava, se cumprimentava. Então, assim, a forma de se relacionar, passa também por convenções e por limitações e por algum momento você ser gentil, não necessariamente, porque aquilo é importante. Então, é muito sutil, é esse momento da despedida, eu acho que é o momento da liberdade, que é o momento que, finalmente, você é livre para dizer o que você sente, e por isso que a voz do idoso e a voz do velho na minha perspectiva desse lugar que eu estou hoje, tem que ser muito escutada, porque a tendência nossa é invisibilizar ou falar no lugar. O relato dos médicos que atendem as pessoas que envelhecem, é que os filhos se sobrepõem à voz dos pais. É o meu relato, quando eu faço audiência, eu pergunto para o idoso e os filhos se apressam a responder. Não por desrespeito, não porque, não ideia, mas porque acham que de alguma forma tem aí que representar o papel de protetor, de cuidador. que é a história de cair um pouco para autoajuda, que é um filme de chave. Aqui não tem autoajuda, não, não, não. Você teve um monte de meses que você vai acabar falando assim, porque você disse, pô, caramba, você pegar o autoajuda, não é o ponto, não é eu sei fazer isso. Mas qual seria a autoajuda? Não, não, não. É o mega, assim, eu acho que o bacana do Shakespeare é que é uma informação com muito valor. Se ele está no cair em uma coisa de fábua, não para nada mais. Não é, mas não é mesmo. Isso aí é, mas é assim, é por um mundo de reflexão isso aí, né? É uma coisa, é assim, todo mundo, de uma forma ou de outra, já teve situações que você tem pessoas mais velhas, queridas, próximas, que têm bichos, né? Claro. Então, você, você, refletir sobre isso é interessante, né?